Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, eu sou a tutora da Hazel e do Gork, que são da raça pastor alemão, tudo bem? Bom, vocês estão sempre vendo os nossos vídeos aí falando sobre estilo de vida de pastor alemão, eu devo ou não ter um pastor alemão em apartamento, o espaço impacta tanto quanto o tempo que eu dedico ao meu pastor alemão, como eu faço essa medida, né? E estamos mesmo muito engajados em melhorar a vida dos pastores alemães nesse Brasil e mostrar para a maioria dos tutores que a gente puder que eles são cães maravilhosos, perfeitos, fiéis e que merecem a melhor vida que você pode oferecer. Essa é a nossa grande missão com vocês. Hoje eu gostaria de mostrar um pouco do nosso lar, como é a dinâmica, como são os passeios, para vocês verem como é a rotina de um pastor alemão. Vamos lá! A primeira coisa que eu faço quando acordo, antes mesmo, galera, de preparar um café, é descer com os meus pastores alemães. Isso acontece mais ou menos entre 5 e 6 da manhã, ok? Eu levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e desço com eles para um passeio. Esse passeio é mais longo, mais concentrado, por duas razões. Uma, o clima está super agradável e outra, a rua está pouco movimentada. Quando a rua está pouco movimentada, eu fico menos tensa com a reação de outras pessoas ao verem os pastores alemães e também com cães soltos, que no meu bairro, eu sempre digo, é muito comum. Quem tem pastor alemão, cães de grande porte e apartamento vai poder confirmar isso que eu estou dizendo. Então, esse é o primeiro passeio do dia. Eles descem de jejum? Sim, eles descem de jejum. Como eu sempre falo em outros vídeos, o pastor alemão tem tendência a uma torção gástrica. Essa torção gástrica é um problema de saúde potencialmente fatal. E o que é isso? O estômago meio que gira em torno dele mesmo, o que causa muita dor e inchaço no cão. E ele pode virar óbito por isso. Muitos doutores demoram para reconhecer, o cão já está babando e isso são os estágios finais. Então, nunca ofereça comida para o seu pastor alemão ou misture muita água com muita comida por conta desse risco. Faça as atividades físicas em jejum com o seu pastor alemão. Quando ele chegar em casa, ofereça água primeiro. Depois que o seu pastor alemão tomar água, ele vai deitar. E quando você perceber que a língua já está para dentro, ele já está mais calmo, ofereça a comida. Sempre nesse ciclo. Exercício físico em jejum, hidratação, alimentação. Nunca o contrário, ok? Isso é muito, muito importante e relevante. Esse ciclo completo que eu acabei de falar, esse ritual, ele é repetido mais uma vez no período da manhã, ok? Os pastores, eles descem para passear, eles voltam para casa, bebem água e se alimentam. Até meio-dia, os cães já fizeram pelo menos 40% da atividade física deles diária. O que equivale, no caso, a pelo menos meia hora e 40 minutos de exercício físico, né? De caminhada. Esses exercícios, eles consistem em caminhada e alguns minutos livres. Eu solto os cães para eles brincarem de retriever comigo ou fazerem alguns comandos, certo? Esses são os exercícios da manhã. No período da tarde, os cães começam a passear a partir das 4, porque o sol já está mais ameno, o piso não está tão quente, né? O asfalto, e é mais agradável para os cães passearem. Os cães passeiam separados. Por que, Stephanie, você passeia com a Hazel separada do Gork? Por ser um horário de muita movimentação na rua, eu gosto de evitar a fadiga de cães soltos na rua e poder ter mais controle. A Hazel tem pontos que ela precisa melhorar sempre, o Gork também tem pontos que ele precisa melhorar. Um é muito ligado à comida, às coisas que estão no chão, e a outra, extremamente reativa, por exemplo, a homens que aparecem de maneira surpresa e a cães que aparecem soltos e latem para ela. Então, quando você está com dois postores alemães juntos, você pode não dar a melhor atenção. Se você quer separar o horário do seu dia para poder treinar o seu cão, você precisa fazer isso de maneira separada, porque cada um tem um objetivo diferente do outro. Imagina só, eu estou andando com os dois, eu não preste atenção, o Gork come água na rua. Ou eu não estou prestando atenção, vem um cachorro solto, a Hazel late, o Gork late também, porque são uma matilha, e pode causar um desastre, né? Eu, mínimo, eu vou me arrastar no chão e ficar toda rola. Então, nós temos esse passeio das 4 horas da tarde, em que os dois estão separados, eles fazem exercícios físicos separados dentro da necessidade física e mental de cada um, ok? E aí eles voltam para casa, hidratação e, mais uma vez, a alimentação. Essa é a terceira refeição e última refeição do dia, tá bom? Depois eles descansam. Quando é à noite, tem mais um passeio. Esse passeio tem uma característica mais de necessidade. Os cães, nos 3 primeiros passeios do dia, eles fazem exercício mesmo. Eu faço caminhadas longas, né? 30 minutos cada caminhada. Então, até o fim do dia, eles já caminharam pelo menos 1 hora e meia, tá? Cada um deles. Então, eu preciso que eles só desçam para fazer as necessidades, porque eles bebem muita água. E também para poder, né, respirar, esticar as perninhas, né? Aqui no meu prédio eles não têm elevador, então eles sobem e descem escada o tempo todo. Esse é o último passeio do dia, geralmente às 8 horas da noite. Fechando, então, pelo menos 1 hora e 45 minutos de caminhada por dia. Todos os dias, pelo menos 2 vezes durante o dia, eles são soltos para poder brincar, fazer atividade de retriever, cabo de guerra e treinamentos. As alimentações são 3 vezes ao dia, sempre após a atividade física. Água é liberado o dia inteiro. Você vai perceber que quando você faz essa rotina com o seu pastor alemão, a tendência é que ele rejeite a comida, ela é muito menor. Porque ele sente fome. Porque ele está gastando energia. Então a alimentação é uma espécie de abastecimento do corpo. E ele sente isso. Quando a ração está sempre disponível, a tendência é que o cão enjoe, tá? E que não queira comer, eu vou comendo como gato, né, aos pouquinhos. O que não é certo para o pastor alemão. E essa é a rotina com eles. Como que é a minha rotina com eles, né? Que é um pouco diferente. Além de toda essa que eu contei para vocês, eu tenho mais uma atividade extra. Todos os dias pela manhã, enquanto eles estão descansando e ainda não tomaram café da manhã no momento da hidratação, é um momento de limpar a casa. Quando você tem um pastor alemão em apartamento, você vai perceber que a limpeza do seu lar, ela é diária, tá? Você precisa varrer a sua casa e passar pano diariamente. E como que é feita essa higiene da casa? Varrer, você pode varrer ou usar um aspirador de pó pela questão do pelo. Eu também utilizo a Fulminator para eliminar o pelo morto três vezes por semana, tá? Isso diminui a queda de pelo no apartamento em 70%. E a higienização com pano do uso do Herbal Vete. É o único que tem a molho quartenário, que é um desinfetante poderosíssimo contra bactérias. Porque o que acontece, né? Quando o seu cão desce, ele vai lá, cheira o cocôzinho, cheira o xixizinho dos outros animais, ele contrai giardia. Se o sistema imunológico dele tá bom, né? Ele tomou vacina, ele não solta os cistos de giardia no ambiente, opa, beleza. Mas você pode contrair ainda uma giardia, se você tiver com uma baixa de imunidade também. Os cães têm contato também com várias outras bactérias fora de casa. Então a higienização diária do seu lar, ela é muito importante. Stephanie, seus cães pulam na cama? Sim. Eu tenho uma espécie de extra pedredom que eu coloco em cima da cama pra que eles possam deitar, brincar durante o dia e ficar. Eles adoram a cama. À noite, eu retiro esse pedredom pra que eu possa dormir, tá? Evitando, assim, possíveis alergias. Fora que também eu deixo a minha roupa de cama no sol todos os dias de manhã durante essa faxina que eu falei pra vocês no período que eles estão descansando. Eles também têm uma poltrona em casa e tapetinhos espalhados em todos os ambientes onde eles deitam. Peso liso afeta o pastor alemão? Afeto? Eles não devem correr em piso liso. Vocês podem perceber, se eu tô gravando esse vídeo, eu vou filmar. Tá um aqui em cada lado, apesar deles não estarem aparecendo no enquadramento. Você não ouve tique-tique-tique de cachorro o dia inteiro aqui no apartamento porque eles sabem que aqui é um lugar de descanso. Meu e deles. Eu também não fico andando no apartamento o dia inteiro. Eu fico trabalhando. Eles gastam energia fora de casa. Dentro de casa é o nosso covil de repouso. Então, isso é muito importante quando você estabelece uma rotina. O pastor alemão, ele é um cão extremamente inteligente e muito adaptável. Se você tiver uma rotina com o seu pastor alemão, a tendência é que a harmonia e o equilíbrio cheguem muito mais rápido. Ele vai se alimentar bem. Ele vai ficar calmo nos horários que ele vai ter que ficar calmo. Ele não vai destruir nada em casa. Isso é muito importante. Você vai precisar, claro, dedicar tempo pro seu pastor alemão. E essa é a rotina que eu tenho com os meus cães. Tá? E me conta aí nos comentários como é a sua rotina com o seu pastor alemão. Como vocês encontram a harmonia e o equilíbrio na matilha de vocês. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo a todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações pra mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, é o Wolf Club Oficial. E também siga a gente no TikTok, é o Wolf Club Brasil. Próximo vídeo vamos estar aí lá. Um beijo pra todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho